Hoje trago uma dica top com a cola T6000 da Tecbond. Eu vou aplicar meia pérola nessa calça e deixá-la mais linda ainda. Já tá aí com brilho, vai ficar mais glamurosa. De forma rápida e fácil e com o Tecbond o acabamento fica perfeito. A cola T6000 tem um aplicador bem fininho e aí você vai economizar produto e ao mesmo tempo deixar um acabamento impecável. Porque não vai ficar aquelas rebarbas de cola ali ao redor da meia pérola. Isso é maravilhoso, né? Você pode usar também strass, pode utilizar essa cola em bijuterias e muito mais. Já deixa o seu like, seu comentário. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tecbond. Um forte abraço! Tchau, tchau!